O som vem do ar, subiu do vento, britadeira, encalçamento, endereço, barulhento, pagode no quintal Pronto de canário e de sereia, gemido de mulher feia, gritaria na cadeia, grito de carnaval O som vem da capital, da zona rural, do mundo abissal O som vem lá das bundas, de merengue, do choro, de timbindeng, do estório, do big bang, do rádio digital O ronco da nave, supersônica, esporro de manhafônica, explosão de bomba atômica e o pio do padrão O som vem da capital, da zona rural, do mundo abissal e do sideral Som, som Som, som Alco do gato de minha tia, vibrato de sinfonia, o sino da sacristia Um solo de bateria, alarme de joalheria e um agudo de gal O som vem lá das bundas, de merengue, do choro, de timbindeng, do estório, do big bang, do rádio digital O som vem da capital e vem da zona rural O som vem da capital E vem da zona rural